Música se elevou, continua. E nós, no segundo bloco, falávamos a respeito do CD que vocês gravaram. E há algum plano futuro? Sim, domingo começamos o segundo CD. Ah, já? Já. O segundo CD. E esse segundo CD tem que repertório? Ou seja, vocês dão uma direção com respeito às músicas, com respeito aos estilos musicais, o que é? A proposta do trio é priorizar o repertório brasileiro para essa formação, mas não só. Ótimo. Pensando no repertório do século XX e XXI. Sim. A nossa proposta, na verdade, é essa. Não que a gente se recuse a tocar, mas é a proposta do grupo. Sim, claro. Então, nesse primeiro CD a gente fez só música brasileira. Sim. E agora, no segundo, as composições das três Américas. São oito peças. Muito bom. Oito peças, vários países. Isso, vários países. Isso é muito interessante. Isso me fez lembrar o que fez, foi até inédito. A Beatriz Bauzzi, a pianista Beatriz Bauzzi, que gravou compositores latino-americanos. Fez vários, vários CDs. E aí, no caso, vocês começam já domingo. Ou seja, o repertório está prontinho, né? É, no caso, são três Américas, né? Tem um norte-americano também, que é o Leonard Bernstein, né? Que a gente tocou o segundo movimento. Então, são as três Américas, né? Sim. É, na verdade, a gente dividiu a gravação, como são oito peças e cada uma tem milhares de coisas outras para fazer. Então, a gente dividiu em partes essa gravação do CD, né? Então, agora a gente começa com três peças, né? O Bernstein, Piazzolla e Nhatali. Vamos ouvir um pouco mais o Trio Puelli. O Bernstein, Piazzolla e Nhatali. 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 Piazzolla e Nhatali. O Bernstein, Piazzolla e Nhatali.